Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando assuntos de interesse da nossa população. E hoje estamos recebendo nos nossos estúdios, temos a honra de receber o senhor Jusivaldo Pereira, ele que é diretor de assistência social da colônia de perificadores Z20. Seja muito bem-vindo à TV Impacto. Olá, muito obrigado, bom dia. A gente agradece aqui mais uma vez a oportunidade que a TV Impacto nos dá, essa empresa que faz um jornalismo sério, de responsabilidade, e a gente está aqui também para prestarmos esclarecimento com todos esses fatos que têm acontecido nos últimos dias com relação à colônia de pescadores Z20 de Santarém. Muito bem. Ontem foi ao ar uma entrevista com o advogado Isaac Caetano, advogado da senhora Angenora, que atualmente é diretora, faz parte do quadro de diretores da colônia de pescadores Z20. E, nessa entrevista, o advogado faz algumas acusações com relação à gestão do vereador Jandeilson. Dentre as acusações, ele fala sobre algumas irregularidades. Quando ele entrou e saiu do cargo dele, quando ele saiu, existia uma quantidade de valor em caixa, tanto na conta poupança quanto na conta corrente da colônia. E, quando ele entregou esse relatório para a diretora Angenora, existiu uma grande diferença na conta corrente em si, aonde ele apresenta o extrato das contas. Com relação a essa situação, o que a colônia de pescadores Z20 tem a dizer sobre esses extratos? Pois é, meu caro repórter. O advogado faz as sérias acusações com referência ao ex-diretor da colônia de pescadores Z20, atual vereador Jandeilson. Mas ele atinge também outras pessoas, no caso, a diretoria da Z20, porque ele cita que um grupo que são os seus aliados, isso que significa a diretoria da Z20, né? Então, de qualquer forma, a gente é atingido com as acusações do advogado e a gente está aqui para fazer, mais uma vez, nossos esclarecimentos. É fato, o advogado, ele apresenta o relatório bancário, o extrato bancário, do mês de outubro, quando a dona Angenora deixou a diretoria para que o ex-diretor Jandeilson reassumisse, que ele estava afastado para concorrer ao pleito eleitoral de 2016. Então, ele apresenta um extrato bancário aí com valores. E, em janeiro, depois que ela, que o Jandeilson se afasta definitivamente, renuncia ao seu cargo de diretor e a dona Angenora reassume, para assumir também definitivamente seu cargo de diretora, ele apresenta outro extrato bancário com valor bem inferior. Mas o que eu quero dizer é que o advogado, ele está agindo muito na teoria, ele está apresentando o extrato bancário de outubro de 2016 e o extrato bancário de janeiro de 2017. Apresenta os valores no extrato, mas ele não apresenta, em nenhum momento, nenhum documento que mostra a saída desse recurso. E nós, da Colônia de Pescadores E20, nesse período, nós temos aqui pastas, documentos, nós temos a prática, nessa pasta que contém todos os relatórios, todos os documentos que comprovam a saída do mês de outubro de 2016, essa outra pasta que comprova todos os movimentos financeiros de novembro de 2016, aliás, sim, de 2016, e essa aqui de dezembro que é o relatório total dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, que é onde ele diz que tinha esse valor e sumiu esse valor. E aqui está toda justificativa. Aqui está toda justificativa de todos esses valores. Então ele diz que a justiça vai investir. Se nós estamos aqui, isso aqui está à disposição da justiça, no momento que a justiça nos procurar, ela vai ter acesso, porque aqui está toda justificativa desse recurso que ele diz que tinha em outubro, não foi encontrado mais em janeiro e não sabe para onde foi. Então nós estamos aqui com toda a nossa justificativa da Colônia de Pescadores E20. E a ex-diretora Genoura, ela tinha acesso a toda essa documentação? A dona Genoura, ela tinha acesso a toda essa documentação aqui. Inclusive, quando ela reassumiu em janeiro, ela foi conhecedora de todos esses procedimentos, de toda essa documentação. E o que nos deixa muito, posso dizer assim, apreensivo com a colocação da dona Genoura, que quando ela reassumiu em janeiro, ela diz que não encontrou esse salto, por que ela não levou conhecimento em janeiro? Por que ela deixou ser aprovada numa assembleia, onde ela mesmo, antes de ser diretora, ela era conselheira fiscal. Ela que analisava essa documentação. Tudo passava por ela, ela tinha que assinar e tudo mais. Ela tinha acesso a documentação, ela era conselheira fiscal, analisava recibo por recibo, entrada por entrada, saída por saída. Ela tinha conhecimento. E por que ela não denunciou isso em janeiro, que ela disse que não encontrou? Por que deixou para ver denunciar só agora, em outubro? Então, isso aqui nos deixa, assim, numa situação de dizer que, num suposto dela, no entendimento de desfocar aquilo que realmente é de fato o que está acontecendo sobre ela, então, pensa essas acusações contra o vereador Jandeil, que atinge diretamente também a colônia de pescadores. Na época em que houve a Assembleia, uma das coisas que ela fala é que ela foi expulsa pela colônia, através da sua diretoria. Como é que aconteceu esse dia da Assembleia? Quem estava lá? Como que aconteceu? O que realmente, de fato, aconteceu nesse dia? Nós tivemos uma reunião no dia 16 de outubro de 2017, na colônia de pescadores E20. E a dona Angenora ficou, nós temos na colônia, isso já frisou em outros momentos, algumas dívidas da colônia, pescadores E20, que ficaram, inclusive, dívidas antigas. Dívida de um compressor, que está lá no nosso consultório odontológico, para quem quiser ver, está lá o compressor. Dívida do revés do barco motor São Pedro, que está lá também, para quem quiser ver o revés, está lá. Está lá o revés. E também ficou duas parcelas de uma conta de energia de um barracão que nós temos lá no Pérola do Maicá. Então, essas dívidas ficaram. Então, como ela disse que ia colocar essas dívidas, expor essas dívidas na reunião dos coordenadores, como era a dívida da diretoria anterior, no caso, do diretor anterior, então, nós convidamos na pessoa do seu dinado, que é também diretor, a colônia de pescadores E20, convidou o Jandeil só a se comparecer nessa reunião, para que prestasse também esclarecimento. E foi que ele se fez presente. Então, a reunião aconteceu, e no momento da exposição, ele fez todos os esclarecimentos, e nesse momento também nós apresentamos denúncia de supostas irregularidades na administração financeira. Então, levamos ao conhecimento do Conselho Fiscal, dos coordenadores, e pedimos providências. Então, nesse ato da reunião, o Conselho Fiscal, juntamente com os coordenadores, decidiram criar uma comissão de um representante por região, nós somos dez regiões aqui em Santarém. Então, foi composta uma comissão de 13 pessoas, dez representantes das regiões, e mais o Conselho Fiscal, que são três membros. E no ato, então, decidiram, lá na Assembleia dos Coordenadores, afastar a dona Angenura do seu cargo de diretora, por um período de 30 dias, para que pudesse ser averiguada essas situações. Então, em nenhum momento, a dona Angenura foi expulsa da colônia de pescadores E20. Inclusive, ainda tem, ela ainda está dentro do prazo dos 30 dias. Só dia 16 de novembro é que vai completar os 30 dias do afastamento dela. Então, em nenhum momento, ela foi expulsa, como ela cita, e como o seu advogado cita, afirma e reafirma, dizendo que a dona Angenura foi expulsa da colônia de pescadores E20. Mas em nenhum momento, ela está expulsa, está apenas afastada. Quantas pessoas, nesse momento, estavam participando da reunião, são, no caso, são ouvintes, né, de tudo o que aconteceu? Nessa reunião, nós tínhamos em torno de 80 coordenadores, mais os presidentes dos conselhos regionais da região e alguns pescadores, juntamente com a diretoria das E20, que estavam presentes nesta reunião. Todos presenciaram, todos os procedimentos? Todos presenciaram, todos assinaram, nós temos a ata da reunião, temos a lista de frequência, onde todos assinaram o que estava presente, provando e comprovando o que estava presente na reunião e assistiram todos esses atos que foram compostos lá no momento. Então, tudo foi feito dentro da nossa legalidade administrativa, que nós entendemos, para averiguar essas situações. Durante a entrevista de ontem, o advogado também cita uma funcionária que trabalhava e que tinha acesso às documentações internas e tudo mais. Isso, segundo ele, no momento em que ela poderia explicar algo que beneficiasse a diretora Angenora, ela foi demitida. O que o senhor tem a falar sobre essa situação? Primeiro que essa... A colônia de pescadores E20, ela não deve esclarecimento para a sociedade a respeito de demissão de funcionário. Mas como foi exposta essa situação, foi demitida a funcionária de finanças no dia... No dia 7 de julho, ela foi demitida. Inclusive, também, tanto a dona Angenora como o seu advogado disse que também ela foi expulsa. Em outras falas, disse que ela foi expulsa. Na verdade, ela não foi expulsa da colônia, ela foi demitida. Inclusive, a sua demissão foi assinada pela dona Angenora. Foi a dona Angenora que assinou a demissão da funcionária. Então, ela não pode dizer que ela expulsa ela se ela assinou uma demissão. Inclusive, nós indenizamos todos os direitos trabalhistas dela. A colônia de pescadores E20 não deve nenhum centavo para a funcionária. Pagamos todo o direitinho conforme a lei. Então, em nenhum momento ela foi expulsa da colônia de pescadores. Diante de toda essa situação, nós sabemos que muitos pescadores, sócios da colônia, estão acompanhando esse vídeo para acalmar o coração até, porque de alguns com certeza devem estar um pouco revoltados com essa situação toda, que deveria ser uma coisa interna e estar sendo exposta para a sociedade. O que você tem a dizer para eles para acalmar o coração dessas pessoas que são associadas e que nós temos o conhecimento que a colônia de pescadores E20 é uma instituição séria e que trata os seus associados de forma correta. O que o senhor tem a dizer para eles? Nós temos um quadro de associados bastante grande aqui no município de Santarém. Inclusive, nós temos associados antigos que eles têm muito respeito pela imagem da colônia de pescadores E20. E da forma que foi exposta essa situação, isso causa uma revolta muito grande para essas pessoas que há muito tempo vêm lutando para manter a integridade, manter o respeito por essa colônia que hoje tem o reconhecimento a nível nacional pela sua luta não só durante os pescadores mas diante da sociedade. Então, isso causa uma grande revolta. Mas o que a gente pede para os nossos associados que mantenham a calma, que nós estamos fazendo a nossa parte de defender nossa colônia e que a justiça com certeza vai dar um parecer final e depois com certeza nós vamos estar fazendo todos os esclarecimentos para os pescadores diante de toda a situação que está acontecendo. Muito bem. Diante desses esclarecimentos que o senhor acabou de expor para a população para todos os associados nós queremos agradecer a sua presença aqui na TV Impacto. A gente que agradece mais a sua oportunidade para estarmos trazendo esse esclarecimento à sociedade santarena não só aos pescadores da sociedade dizendo que a colônia de pescadores e eventos de Santarena é essa colônia que como já frisei tem um reconhecimento a nível nacional tem um respeito é uma colônia que tem contribuído tanto para a sociedade de Santarena também como para a sociedade desse estado e desse país. Então nossos agradecimentos por mais esse espaço de estarmos fazendo esses nossos esclarecimentos. Muito bem. Mas eu quero saber de você o que você acha dessa história? O que você acha de todos os esclarecimentos que foi colocado hoje pelo Sr. Jussivaldo? Eu quero saber sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários aí abaixo do vídeo. Curta esse vídeo e compartilhe também para que muitas outras pessoas possam ter acesso a esses esclarecimentos a essas informações. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto. do vídeo Им genetics . Andagre . . . . . . . . Tchau, tchau.